Manhã de reuniões no CCBB, aos poucos a equipe que vai assumir o governo de Jair Bolsonaro vai se formando. Nesta quarta-feira, foi a vez de Gustavo Bebiano ser indicado como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro. Quero só agradecer a confiança que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confere a mim mais uma vez o privilégio de participar dessa equipe. Eu diria que a principal tarefa da Secretaria é o trabalho de modernização do Estado, desburocratização, govitec. E talvez pela primeira vez o governo federal olhando para a sua atividade de fim, que é servir bem à população. Outro nome que vai compor a equipe é o do advogado André Luiz de Almeida Mendoza. O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente eleito. André Luiz vai assumir a Advocacia-Geral da União. O ministro Onyx Lorenzoni informou que além dos ministros, 14 equipes técnicas trabalham no governo de transição e elaboram projetos para cada pasta. Ele também informou que estão trabalhando para construir uma estrutura mais enxuta, com menos de 20 ministérios. O que nós estamos verificando nas análises e foi discutido agora é o fato de que nós temos inúmeras e imensas estruturas dentro da máquina pública do governo federal que tem fim em si mesmo. Ela apenas alimenta a burocracia. Não tem nenhuma finalidade de servir à população. Então, isso nós vamos com paciência, humildade, muito trabalho, revisar e até meados de dezembro nós vamos ter o desenho ministerial concluso e os enxugamentos que virão a partir da redução, secretarias, diretorias e outras funções que acabam apenas gastando dinheiro público e servindo muito pouco ao cidadão brasileiro. Ainda pela manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro participou de encontros com os embaixadores do Líbano, da Rússia e de Portugal.